Hoje a gente está aqui em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. É uma cidade que faz parte do Circuito Velho da Estrada Real e ficou muito famosa no Brasil inteiro por conta das suas águas com propriedades terapêuticas. Tem um Parque das Águas lá dentro que disseram pra gente que tem mais de seis tipos de águas diferentes, cada uma com benefício. A gente está bem empolgado pra conhecer, mas não é só isso que tem por aqui. A gente sabe que tem cervejaria, tem uma rota do café que fica aqui bem pertinho. Então a gente quer mostrar pra vocês opções do que tem pra fazer aqui em São Lourenço. Vamos nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Rafa do blog Fui Ser Viajante. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de viagem e sempre que a gente cai na estrada pra conhecer uma nova cidade, a gente também busca fazer um turismo cervejeiro. E se você gosta de viajar e de cerveja, já segue o canal pra não perder nada. Tem vídeo novo toda semana e vamos conhecer São Lourenço com a gente. Partiu? São Lourenço faz parte da Estrada Real, que eram aqueles caminhos que vinham lá de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. E pra gente se localizar, ela fica bem aqui, nesse pedaço do caminho velho da Estrada Real. E aqui em São Lourenço, um dos passeios mais procurados é o passeio de balão. Mas como a gente decidiu vir pra cá em cima da hora, ontem na verdade, a gente não conseguiu vaga. Então a gente vai aproveitar nosso tempo aqui pra fazer os outros passeios da cidade. E um deles é o passeio de Maria Fumaça. A gente vai chegar agora na estação pra comprar o bilhete pro passeio de amanhã, sábado às 10 da manhã. No passeio de trem ele tem duas classes, que é com preços diferentes. Tem a primeira classe, a segunda classe. O vagão da segunda classe ainda é um pouquinho mais simples, com os bancos de madeira. E a primeira classe com os assentos acolchoados. Esse aqui é o Trem das Águas. É uma viagem bem curtinha que vai daqui de São Lourenço até Soledade de Minas. Eu tô muito empolgada porque a gente já fez passeio de trem em Tiradentes, em Curitiba, e é sempre bem legal. Vamos conhecer então, vem com a gente. Então, vem com a gente. Agora a gente chegou em Seriedade de Minas. A gente vai ter uma paradinha aqui de 40 minutos pra poder passear aqui. Tem o Museu Ferroviário aqui na estação, a antiga estação pra olhar e o shoppingzinho aqui de artesanato da cidade. A parada aqui é bem rapidinha mesmo. A gente foi conhecer o museu, que é bem pequenininho, tirou algumas fotos com a cachoeira, foto com o trem e o trem já tá afetando pra gente voltar. Então, vamos só comer alguma coisinha agora e voltar pro trem. Acabamos de voltar aqui do passeio de trem. O passeio atrasou um pouquinho pra sair, atrasou um pouquinho pra voltar, então a gente levou aí duas horas e meia no total. Eu gostei bastante. O que você achou do passeio, Rafa? Eu gostei bastante, mas eu gosto muito de trem, então a gente faz muita diferença. É um passeio bem lúdico, assim, é bem legal pra criança. Eu acho que vale a pena. Se você nunca andou de trem, vale bem a pena. Em Minas Gerais tem aquela coisa, né, gente? Sempre tem uma coisa muito gostosa, um queijinho, um docinho. Aqui do ladinho da estação de trem tem uma loja que a gente acabou de descobrir cheia de quitute gostoso. A gente vai passear um pouquinho por lá, porque com certeza vai rolar de comprar umas lembrancinhas e levar pra casa. Se você sentir a glória que está passando por lá, porque com certeza vai ser um pouco mais fácil. O Centrinho de São Lourenço tem muita coisa pra conhecer. Você pode fazer quase tudo a pé do ladinho do Parque das Águas, aqui no coração do centro mesmo. Aí tem vários restaurantes, lojinhas com aquelas coisas bem gostosas mineiras também. E duas feirinhas, que é a Vila Verde e a Feira Arte. A gente chegou aqui em um finalzinho de tarde, então já tem muita barraquinha fechada. Mas pelo jeito tem muita variedade de lojas, então se você gosta dessas comprinhas locais de procurar artesanato, roupa, bonequinhas, aqui tem tudo isso. Bem bonito esse calçadão aqui, né? Essa aqui é a rua Venceslau Brás. Aqui à noite funciona vários restaurantes, não passa carro, né? Uma rua só pro pedestre, então é bem legal. É um pontezinho aqui no Centrinho de São Lourenço. A gente acabou de passar ali na feirinha de artesanato, deu aquela olhada em tudo. E a gente tá pertinho do centro, que a São Lourenço tá tudo pertinho. O que a gente vai aproveitar pra fazer agora? Tomar uma cerveja. Bora! Primeira parada é aqui na Montbeer, que é a primeira cervejaria da cidade. O diferencial é que eles falam que usam águas aqui da Serra da Montesqueira pra fazer a cerveja. Então a gente veio conferir se essas águas fazem realmente diferença no sabor da cerveja. O legal aqui do bar é que o ambiente é bem legal, tem bastante vidro, um teto alto. A gente vê aqui atrás de mim uns tonéis de fermentação. Então você consegue ver como é que a cerveja é fabricada e provar direto da fonte. E pra começar, a gente pediu uma isca de peixe empanadinha. Tá uma delícia. E ela vem com três molhinhos, um agridoce, uma maionese verde e um alcaparras com azeitonas. E, gente, tá muito bom. Anoiteceu e a gente veio pra nossa segunda parada cervejeira aqui em São Lourenço, Circuito das Cervejas. É uma loja aqui no centro que tem oito torneiras de chope. Hoje tem seis chopes plugados e dois drinks na pressão. E mais uma estante inteira de cervejas importadas e também daqui de Minas Gerais. E aqui o Circuito da Cerveja é um lugar que a gente com certeza vai voltar antes de ir embora. Porque além do atendimento impecável, a seleção delícia de cervejas é um negócio absurdo, assim. As cervejas importadas, as cervejas nacionais daqui da região de Minas, são todas incríveis. E uma parada pra quem gosta de cerveja é que as cervejas eram servidas nos copos recomendados pra cada estilo. E isso faz toda a diferença. Você sabia que um dos cafés mais premiados do Brasil é plantado aqui em Minas Gerais? A gente tá na cidade de São Lourenço, onde vai fazer um passeio saindo daqui até Carmo de Minas pra conhecer essa plantação do pé até a xícara. Vamos nessa! A gente acabou de voltar aqui pro Centrinho de São Lourenço. Nosso passeio demorou cerca de três horas e meia. A gente foi num carro 4x4, num grupo menor. Quem vai na van, o passeio demora um pouquinho mais. E o que você achou do passeio, Rafael? Como foi? Eu achei o passeio bastante interessante, eu acho muito válido pra quem já conhece um pouco, quem tá entrando no mundo de cafés especiais, que você conhece aí o processo de ponta a ponta, desde o plantio até o beneficiamento, entrega na xícara. E aqui a gente já sai com as comprinhas também. Teve a degustação também, que foi boa zona, né? Tá, a gente experimentou três cafés deles, tinha um coffee break bacana, tudo com produtos daqui da região e vale bastante a pena. E enfim, a gente chegou aqui na atração mais famosa de São Lourenço, que é o Parque das Águas. É um parque bem grande, a gente pagou ingresso pra entrar, foi 20 reais por pessoa. Esse ingresso não dá direito a retorno. Tem outro ingresso que é um pouquinho mais caro, custa 24, que aí você pode entrar e sair. Esse que a gente pagou é só pra vir uma vez. Aqui dentro, o curioso é você ir caminhando e encontrando as diferentes fontes de água. Cada uma tem uma propriedade terapêutica diferente. Também disseram que tem gosto diferente nas águas. Vamos provar! Olha quem já achou a primeira fonte. Olha, a gente chegou na fonte ferruginosa, é uma fonte que contém bastante ferro. Isso que é recomendado pra tratamento de anemia, anorexia e astenia. E uma dica que o pessoal deu é pra você trazer uma garrafa ou um copo pra você poder coletar água nas fontes e experimentar. A gente vai experimentar agora essa água ferruginosa. E disseram pra gente que é importante não beber muito de nenhuma das águas aqui, porque pode dar cólica, né? É só dar uma experimentadinha, tipo o sommelier de água. Vamos experimentar. Tem pouco gás, tem gosto de ferruginosa também. Deve ser ferruginosa, né? Vamos pra nossa sommelier de água mineral. Tem muito gosto de ferro. Nossa, muito gosto de ferro. Vamos tratar essa anemia, essa astenia, essa dispenia, esse pançaço. E o bom daqui é que você vai passando pelas fontes e fazendo aquele tratamento check-up completo, né? Porque não é boa pra anemia, não é boa pra vesícula. Você já deixa todos os órgãos calibrados. E outra coisa bem legal é que as fontes são todas muito bonitas, né? O parque todo é muito bonito. Então a estrutura em si já vale a pena a visita também. Vamos provar agora a água dessa fonte aqui, que é a fonte magnesiana. Provando todas as águas. Espero que não decole com mais tarde. Não é? Essa aqui tem até menos gás do que a outra. E se você já tomou leite de magnésia, aquele da garrafinha azul, o gosto é bem parecido. Vou experimentar agora a sucurosa. Gente, ovo podre misturado com ferrugem. Não pode dar bom isso aqui. Dá pra passar o dia inteiro por aqui, porque tem as lanchonetes. Tem o restaurante, que é o Casa Branco, onde a gente vai almoçar. Tem as brincadeiras por aqui pelos laguinhos. Tem pedalinho. Dá pra fazer um monte de coisa com criança, então é uma delícia. E espero que vocês tenham adorado conhecer São Lourenço com a gente. Se despedem da cidade com essa paisagem maravilhosa aqui do Parque das Águas. Aqui na descrição tem o link post no blog com todas as dicas que você precisa pra conhecer aqui a cidade. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal pra acompanhar a gente nas nossas próximas viagens. Se você é uma viagem, uma cerveja, vem com a gente. Beijo, tchau, tchau.